Música Maria, minha... Ê, Julema, você é nojentinha, né? Até a porta você mandou eu limpar? Ê, Maria! Fala aí embaixo que meu bebê está dormindo. O que é seu bebê? Meu neto. Sua neto é? Cordinho, eu não vou reconhecer. Para quem se lelelele você não está. Não quiser que eu trabalhe, diga que eu vou embora. Eu quero arrumar mesmo a sua porta aberta. tem sim. Agora é tudo, é tudo, tudo, tudo. Se eu tô lhe pagando pra fazer tudo. Posso ir embora? Você não tá me pagando não, Bonita. E tu tô fazendo o que? Eu tô lhe pagando a dívida. Ah, é mesmo? Mas já é ruim, faça direito. Cheira, viu? Eu só quero os produtos de Dona Irene, de Glito, de Glito. Eu só quero os produtos de Dona Irene, de Glito, de Glito. É muito mais alegria no seu dia a dia. Ai, Maria, uns produtos bons desses, rapaz. Chega dar gosto pra pessoa trabalhar. Só que eu tô é cansado. O dia todo vinha aqui, as meninas não vieram, ficou amaldiçoada aqui trabalhando sozinha. Sozinha. Cadê a gente? Crema? Crema? Hum, tá não. Vou jogar o que que essa safada tá fazendo que ela tava contando e parou. Pia, pô, não é que ela tá comendo o meu leite. Eu não acredito, não. Eu não tinha Maria pra isso, não. Ei, Maria. Maria? Hum? Tá fazendo o que? Hum, hum. Hum, hum o que? Hum, hum. Maria, sem vergonha. Hum, hum. Eu sei o que que você tá fazendo, viu? É pra você, Maria, sua sobrinha. É quem? A sua sobrinha. Clodovalda? Sim. Não. Quem? Sua sobrinha me atenda. Pesada. Oi, Clodovalda. É, né? Sabidinha. Safada. Sem vergonha. Sem futuro você é, viu? Tá aqui. Eu desde de manhã na casa de Urema aqui. Fiz tudo. Já vasculhei. Já fiz tudo. E cadê vocês? Cadê? Cadê sua irmã, Clodovalda? Cadê? E pra que essa briga? Você briga assim no telefone, ela não tá ouvindo. Tem sementizinha. Claro que ela tá vendo. Ela tá vendo, mas ela não tá nem aí. É idiota. Ela não se importa com você. Pessoalmente, imagina o telefone. Ei, fica na tua. Ei, cadê sua irmã? Diga. Agora, diga. É o quê? Ela não tinha aí de estudar, Clodovalda. Jogar bola desde manhã e ainda tá na quadra. Qual é? Deixa eu ver se não jogar, Maria. Quem tem? Jurema? Fica na tua. Mas por que esse povo jovem de hoje gosta de jogar? Tanto mulher... Que jovem? Que jovem? É jovem. A boca é minha. Eu digo de jeito que eu quiser. Jovem. 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 Jurema endoidando aqui, amor. Pera aí. Pois tá, amor? É naquela quadra, aquela mesminha. Pois eu vou lá é agora, amor. Tchau. Chegar em casa também eu quero uma conversinha com você, viu? Bicha sem futuro, sem vergonha. Tchau. Você sabe onde é a praça? Sei, juro. A quadra? Sei. Bora lá comigo? Não, vá só. Jureminha. Ai, eu queria tanto estar ali com os meninos jogando. Ali é o meu lugar. Olha ali, só tem gente massa ali. Eu queria jogar ali. E agora? Se não for embora eu vou treinar como? Não tem nada não. Quem é bom treinar sozinha. Vou lá. Eu tô sem paciência já com o Clodoalda. Toda hora, rapaz. Toda hora aquela menina jogando, jogando, jogando. Faço o seguinte, leva ela lá para aquele programa Barraco de Família. Que programa, mulher? Que tem agora. Sim, daquela galega, né? Pra quê que eu vou levar ela ali? Você quer assistir a gente passar vergonha, né? É. Bicha sem vergonha. Essa quadra a gente não chega mais não, é? Faz retenho que a gente anda. Ei, ei, pia. A gente do lado eu não... Tá aí, lesada. Filma, tá Clodoalda? Sozinho, a bestalhada jogando, sozinho, ó. Tá bem, sozinho. Bichinho o quê? Isso é um tampa. Não pudentei me ajudar. Eu vou lá agora. Bora, Jurema, bora. Ei, mas não vai jogar com a menina não. Bora! Deixa de fazer o barraco só lá no programa. Faço, Jurema. Vá na frente. Ai, tá bêbada? Faço. 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 Ô, Clodoalda! Marinha, deixa você pra brincar. Fique na sua. Viu a sobrinha minha? Vem aqui agora. E o que que tem, mulher? O que é? O dia todinho, Clodoalda. Eu tava estudando. Estudando o quê? Essa bola eu achei agora. É, achei agora. Você pensa que sua irmã não já fez uma chamada de vídeo pra mim, não? Lhe entregando? É, pô, vou entregar ela também. Entregue. Entregue. O que eu quero é que vocês entreguem uma outra mesmo. Rapaz? Rapaz, não. Eu sou moça. Tá rindo por quê? Porque a sobrinha é cheira, mãe. Ora. Ai, tem mais, viu? Eu vou resolver isso aqui, sabe onde? Nacionalmente. De jeito nenhum. Jureminha disse que eu levasse a gente lá naquele programa lá. É, não sei o quê. Barraco de família. E nós vamos. Negativo. Vamos sim, que eu não quero a sobrinha macheira, não. Tira o dedo da minha cara, Clodoalda. Tira o dedo da minha cara, Clodoalda. Clodoalda, tira o dedo da minha cara. Clodoalda. Tira o dedo da minha cara. A pessoa vem jogar pra ficar bem de saúde, porque essa daqui não dá uma academia. Isso aqui é um aquário, não é um hospital, não. Você é toda cheia dos esportes, né? Após vamos pegar a poeira. Bora. Chegue. Campeonato! Nós vamos resolver isso na TV. Vai, cuida. Vai na frente, vai. E leva a poeira da bola, senão o pipi nela torira em faca. Não. Cuida, rapaz. Mulher, deixa essa menina em paz. O que é? Foi você que disse que levasse. Aí agora está com isso. Então, se ela não treinar, ela não ganha. Que ganha o quê, Jureminha? Essa sunga ela não sabe nem jogar. Mas ganha o baraco. Fique na tua. Como é que você? Vai-te embora. Será que é o boneco que eu vou botar naquela TV? Que boneco? E você vai comigo? Não vai, Jurema? Vai, Jurema. Jurema é aquela Tristina, Jurema. Tristina. É ela. Aí, geralmente o povo leva uma vizinha amiga. E você é minha amiga, viu? Não, vou não. Vai sim. Vamos mudar de roupa agora. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, gente. Está começando mais um Barracos de Família. E o tema de hoje, pode puxar a cadeirinha, preparar o seu chá. Que o tema de hoje está babado. Está polêmico, hein? E envolve paixão nacional e muito, mas muito preconceito. Isso mesmo, pois o tema de hoje é... Minha sobrinha, Emma Cheira. E para começar, já vamos falar diretamente com ela, que é a tia que está trazendo toda essa polêmica. Boa tarde, Maria. Boa tarde, seu menino. Boa tarde, gente. Jurema está estando na TV, Jurema. Oi, gente. Um beijo para minha mãe. Um beijo para... Ah, não. Já morreu, né? Foi mal. Um beijo aí em cima. Minha mãe. Oi. Oxe, Jurema. Antes de começar a vir do povo, o que é que lhe incomoda tanto? É, 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 Tristina. É, Tristina. Não, não dá, Jurema. É. Ei, Tristina. É o seguinte, ó. A situação na Carmo é complicada demais, sabe? Foi assim, ó. A minha irmã, ela teve duas filhas. Não foi, Jureminha? Foi. Duas filhas. Ela teve duas filhas e mandou para eu criar essas duas meninas. Só que elas são gemas. Acima de tudo são gemas. Não é gemas não, Maria. É gêmeas. Isso. Cada uma é mais feia que a outra, sabe, dona Cristina? Aí, assim, ó. Uma só quer saber de namorar com pila. E a outra, que é a que mais me incomoda, mulher. Ela só quer saber do negócio de jogo de bola. É, toda uma cheira ela. Essas meninas me hoje, Maria. Não quero trabalhar, não. Negócio delas. Dizendo elas que vão estudar e jogar bola. Se divertirem. O que você quer se meter, não? Essa outra, gente, até quando eu tenho a oportunidade de aparecer nacionalmente, Fica se metendo nas coisas que vão aparecer também. Aproveita aí. Bom, gente. Mas toda história tem dois lados. E agora vocês vão receber ela. Ela que está tirando a paciência da tia. Segunda tia, né? Quem sou eu para dizer alguma coisa depois de ouvir todas as partes? Antes, na verdade. Eu me bananei. Mas tudo bem. Com vocês, Clodo... Olha, Clodoalda. Clodoalda! Pessoal. Vai sentar, pode sentar, Clodoalda. E na minha vez não está lá. Você senta, é, sentada, tá? E é tudo agoniada nessa família. Já deu para perceber que o barraco hoje vai truar aqui no programa. Lá errei, Jurema. Lá errei ela. Estou com nojo na cara dela. Ô, Maria, você não estou besta. Chega para cá, Jurema. Senta aqui. Eu vou falar. Eu não quero nem ficar perto. Eu quero nem ficar perto. Deixa de gritar, Maria. Mundo de seda. Se não prenda a mão no zóio. Eu vou falar. Fale. Primeiro, essa daqui é uma louca. Eu não sei porque vocês estão colocando ela no programa. Louca? Você é uma louca. Sabe por que você é uma louca? Diga isso aqui na minha cara. Sabe por que você é uma louca? Diga na minha cara. Deixa eu falar. Diga na minha cara. Eu estou dizendo a sua. Essa mulher aqui é uma louca porque eu estou jogando futsal. É uma coisa que é para a minha saúde, entendeu? Saúde? Se futsal for passar o venda em farmácia. Outra coisa, deixa eu te falar aqui, gente. Eu tô falando porque eu jogo futsal pelas minorias, entendeu? E essa aqui é uma louca. É minoria mesmo, aquelas que não sabem jogar. Nem jogar não sabem. E eu quero pedir também, eu posso pedir? Eu quero pedir que a minha amante estiver assistindo, venha me buscar. Não aguento mais ficar naquela casa. Se Deus quiser, você vai se embora. Viu? Eu quero diga. Mas você vai sentir falta dela. Isso aí é o quê? É o meu futuro. Só se foda aqui, ó. Bola murcha. Bola murcha. Ela não sabe, mas quem vai dar sustenta a ela sou eu, entendeu? Com o meu dinheiro do futebol que eu vou ganhar muito nos estádios e nos campeonatos. Mas isso ela não vê. Quando ela parar de comer arroz, aí ela vem falar. É o quê? É o quê, sobrinha? Viu? Isso aí ela não sabe. É o quê? Vocês não se sustentem em pé, sunguela ré. Pera aí. Tem uma pessoa da plateia que tá falando. Deixa a televisão aqui pra ver o que é que tá passando. Não vai nada pra fazer, meu irmão. O que a senhora quer? Te mandando no programa. E aí, meu compadre, essa coroa é pirada, meu irmão. Ainda bem que ela não botou nessa laranjada aí, ó. Nessa boca quente, meu irmão. Coroa pirada, viu? Olha aqui pra você. Também tem um. Olha aqui pra você. Hum, hum. Olha aqui pra você. Oi, gente. Eu tô com fome. Como homem. Eu gosto. Ah, gosta. Não, não, gente. Mas tenha calma. Também não é assim, não. Agora vamos pra opinião da nossa plateia. Você. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Euzinha aqui tô com a tia dela. Ela tem que ajudar em casa. Que bola ficou pra homem. Que perna daqueles homens. Preconceituou. Saia do armário, saia. Porque você tá falando aqui, mas você é do mesmo jeito. Não que eu seja, mas você é do mesmo jeito. Saia, que disso aí ela entende. Você tá no armário, querido. Enche. E ela usa esse oco aqui, ó. É só pra dar de intelectual. Mas nem estudar, não estuda. Nem estudar, não estuda. Você nunca estudou. Que você é tabuado mais. Ah, pois faça. 4 mais 4, 8. E 8 mais 8? 16. E 16 mais 16? 32. 32 mais 32? 64. 64 mais 64? 120. 26? Errou? 5? Ai, essa eu não estudou. Tá vendo? Mas enfim. Ó, gente. Vocês aí da Pratel, vocês não sabem não. Essa menina é uma sofredora. Sou. Maria, trouxe ela só pra fazer ela de empregada dela. Eu trouxe, Joel? Pode falar, meta na casa. Eu vou mandar dizer pra mãe dela que venha buscar ela. Por favor, que é o telefone dela, eu dou. Eu sei. A coisa que eu mais quero na vida é me livrar desse vitor, hein? Papinho é esse. Papinho. Papinho é esse. Minha filha, eu até queria você lá em casa se você fizesse alguma coisa. Viu? É, é. Vamos agora pra um rápido comercial. Mais anos tem um recadinho aí pra vocês. Voltei pra falar de uma coisa aqui. Oi, então, Brasil. Mel 1. É. Agora eu quero falar da facilidade de o meu mel 1, tá certo? Você pode o meu mel 1 unendo. É, você não pode o mel 1 homem. Você pode o meu mel 1 uma mulher. Você pode o meu mel 1 um. E você quiser. É. E a vantagem do meu mel 1 é indo pra todo mundo. Mas você pode o meu mel 1 sozinho. Você pode o meu mel 1 com a família. Você pode o meu mel 1 com os amigos. Você ama o mel 1 com quantas menções você quiser. Mel 1. O mel no Brasil. Estamos de volta. Agora com os ângulos um pouco mais acalmados. Agora vamos pra opinião de mais uma pessoa da plateia. Você, o que é que você acha do que está acontecendo aqui hoje? De besta. Só de besta. E agora a opinião da nossa psicóloga. Aquela opinião mais consciente que tem nesse programa. Doutora Ana Vi. É porque a outra é Anaí e essa é a Vi. Entendeu, né? Ana Vi. Pode falar. O principal está faltando nessa família. Que é uma estrutura, uma base familiar. E isso começa desde quando a mãe coloca suas filhas pra irem morar na casa de uma tia. Jurei, irmã, pelo amor de Deus. A gente está num programa nacional. Será que tem comida? Pelo amor de Deus. Vou ficar até o fim. Mas bora comer. É, dona piscota. Aproveite e fale disso também. Que essa outra só vem se comer, se comer. Lá em casa não tem. Lá em casa não tem. Estrutura alguma pra estar recebendo essas crianças. Elas ainda são adolescentes. Cadê o conselho tutelar aqui nesse programa? Porque na minha casa não tem comida. Eu só tenho arroz. E olha lá. E é do outro dia. Cadê o que? O conselho tutelar. O conselho tutelar. Fecha a braguinha. Fecha. Vem na hora o pinto voar. Eu vim aqui. Só pra vocês aconselharem ela a fazer as coisas e eu ficar deitada dormindo. Pronto. Acabou-se. É essa a vida que você quer, bonitinha? Sempre foi. Sempre foi. Porque eu não vou estar dando de comer a cavala. Deixe na mãe. Só pra estar pensando em bola, em bola, em bola não. Vem sentar bem feito o que o mais velho fala. Que Deus não dá asa à cobra. Eu sei. Por isso que você só se rasteja, né? Bicha sem futuro. Tambo. E sobre ela gostar de jogar futebol. Tia, isso não é um problema. Ela poderia gostar de vôlei, de basquete, de natação. É o gosto de cada pessoa e a senhora precisa saber aceitar esse gosto. Ela poderia gostar de um homem também, né? Isso, mas ela pode gostar do que ela quiser e a senhora só precisa aceitar isso. E pode acabar aí. Eu também não quero mais participar disso, não. De quê? De quê? Jurema, não me provoque não, Jurema. É porque você vê... Eu tô vendo a hora eu dar uma voadora na cara dessa menina, não. Aqui tem segurança. Segurança. Tem. 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 Bagunça aqui pra ver se Cristina não manda a segurança dela. Que Cristina, bestalhada Cristina. Cristina, minha. Cristina, ela é Cristina. Cristina. Com T. Cristina. E o que é que você quer aqui? Cristina. E você sabe? Apoio, fale. Fale, fale, fale. Agora vamos pra opinião de mais uma pessoa da plateia. Você, o que é que você acha do que está acontecendo aqui hoje? Eu só acho, Cristina, que essa tia dela é uma chata, preconceituosa e não quer deixar a sobrinha brilhar pra o mundo. Mas, querida, se a sua estrela for pra brilhar, ela vai brilhar e não tem tia que atrapalhe. Inclusive, depois do programa eu quero começar com você. Bom, gente, depois eu vi a plateia, a opinião da doutora, opiniões contrárias e a favor eu tenho a minha opinião também, tá bom? Se eu puder, eu vou falar. Eu defendo aqui a diversidade. A menina tem que jogar bola assim porque ela gosta disso. Inclusive, se ela castrar a menina nisso, pode ser que dê ruim, viu? Quando uma criança quer fazer alguma coisa, não estamos falando de criança, de um adolescente. Mas quando um adolescente quer fazer uma coisa, o que tem que existir na família é diálogo, tá bom, Dona Maria? Muito diálogo. Não isso aí que está acontecendo novo. Mais uma vez, brigando. Encerramos o programa por aqui e até a próxima semana com mais Barracos de Família. Ah, que ela está querendo. Eu quero sim, eu quero sim. Sai, escoateia, menina. Não quero saber, não. Sobe isso aqui. Você vai dando problema, você presa, vai pagar o vivo, vai dar o vivo. Segura, você viu? Viu? Você está vendo isso aqui? Tá bom, Maria? Deixa de bagunceira. Eu vou embora os problemas chatos. Eu vou sair daqui também. A simbora! Problema chato. Nojita! Não vai dar nem audiência. Arrei para os programas, só peidar.